O Alan, agora falando um pouco sobre Brasília, por que você acha que a PEC e os precatórios estão fazendo tanto preço no mercado? A gente viu na semana passada, inclusive, quer dizer, passado ou retrasada, agora me perdi completamente no tempo, mas quando teve a votação do primeiro turno, a votação tinha sido de aprovação da PEC por 4 votos. E aí no dia seguinte, Bovespa tomou um baque, porque ainda tinha a questão do estresse, foi uma votação estressante. E o que você acha que fez ainda esse mercado é ter uma repulsa também pela matéria, pelo anseio, pela definição desse tema? Porque teoricamente, igual o Arthur Lira, inclusive, tinha até falado, o mercado gosta de estabilidade, a gente definiu um negócio de instabilidade, o mercado responde mal, o que está acontecendo? E a gente ficou nesse cálculo, o que o investidor tem que esperar, então, nessa votação? Para não aprovar? É para aprovar? É para, enfim, ser 500 a 0? Enfim, manda aí para a gente, Alan. Então, aquela questão da PEC dos precatórios, aquela clássica questão de mercado, que de repente alguma coisa que aparece do nada acaba virando realidade, você acaba precificando isso, você acaba torcendo para um lado, para o outro. Vamos voltar um pouco mais do que duas semanas atrás? A questão toda era furar o teto ou não furar o teto? Como colocar o auxílio? E a PEC do precatório estava vindo de uma forma em que estimava-se que o teto fosse furado, talvez, no máximo, em 30 bilhões. De repente, colocaram num formato e com outras emendas e com outras questões dentro da PEC do precatório, que esse número passa de 30 para 90. Obviamente, o mercado reage super mal. Aí você tem a votação da PEC dos precatórios no primeiro turno, que foi super apertado. Nesse momento, o mercado já estava... Porque a questão do mercado é previsibilidade. O mercado tem que saber. Vai ter furo? Ok. Vamos aguentar o furo, vamos tomar o rojão, vamos sofrer no primeiro momento, mas vamos viver com esse furo. O furo é de quanto? É 90 bilhões? Então tá, é de 90 bilhões. O que aconteceu logo depois da PEC do precatório ser aprovada? Começou uma incerteza de que se a PEC dos precatórios seria aprovada em segunda instância na Câmara e aí, no caso, com a questão dos problemas internos em alguns partidos que votaram a favor e que seus líderes acabaram mudando os votos e dizendo que iriam mudar os votos. Então o mercado ficou preocupado em que a PEC do precatório, que já era uma coisa ruim, mas que já estava precificada e já dava uma previsibilidade de um rombo, que não é bom, mas já era previsível, que seria de 90 bilhões, pudesse não passar. E se não passasse, qual seria o plano B do governo para manter o auxílio, para mudar o Bolsa Família e de quanto seria esse novo plano B que o soneto poderia sair para quem mesmo. Então isso fez com que o mercado ficasse, dessa vez, nesse momento, começando a torcer para que a PEC do precatório passasse. E aí a PEC do precatório passa no segundo turno com uma margem um pouco maior do que no primeiro turno e o mercado comemora. Comemora em termos de dólar cai, bolsa sobe, juros fecham. E aí agora a gente já começa a ver o próximo capítulo da PEC do precatório e o que vai acontecer no Senado. Quando vai passar, se vai passar, se vai mudar, se não vai mudar e aí o mercado estressa de novo. Então a gente tem esses fatores todos em Brasília que, infelizmente, eles atacam diretamente o comportamento do mercado e é o que o mercado está olhando hoje. Fora essas questões globais e questões técnicas de balanços e empresas, etc., a gente convive diariamente com Brasília e com o que está acontecendo lá. E aí E aí E aí E aí E aí